Nunca, nem que o mundo caia sobre mim, nem se Deus mandar, nem mesmo assim, as pazes contigo eu farei. Nunca, quando a gente perde a ilusão, devem sepultar o coração, como eu sepultei. Saudade, diga a essa moça, por favor, como eu fui sincero em meu amor, quando eu adorei tempos atrás. Saudade, mas não esqueça também de dizer, que é você quem faz adormecer, pra que eu vive em paz. A CIDADE NO BRASIL Saudade, diga a essa moça, por favor, como eu fui sincero em meu amor, quando eu adorei tempos atrás. Saudade, mas não esqueça também de dizer, que é você quem me faz adormecer, pra que eu vive em paz.